Se você não me quer, fale agora Decida de uma vez, quero um sim ou não O nosso caso precisa de uma solução Não consigo entender esse amor Que você diz que sente por mim Fica tão pouco comigo, quem ama não faz assim Decida de uma vez, quero um sim ou não Se não me quer, deixe em paz de vez, meu coração Me queira ou me deixe, essa é minha condição Preciso de amor, mas de amor verdadeiro, não quero ilusão Não consigo entender esse amor Que você diz que sente por mim Fica tão pouco comigo, quem ama não faz assim Decida de uma vez, quero um sim ou não Se não me quer, deixe em paz de vez, meu coração Me queira ou me deixe, essa é minha condição Preciso de amor, mas de amor verdadeiro, não quero ilusão Me queira ou me deixe, essa é minha condição Preciso de amor, mas de amor verdadeiro, não quero ilusão Obrigado.